Você sabe qual é o tempo certo de trocar a turbina? Você sabe quando é que ela vai quebrar ou como evitar sua turbina quebrar? Quebrar muito mais rápido? Se ela rodar uns 500 mil, vai rodar somente 100, 200, 300, ok? Outra coisa, dúvida de outras pessoas aqui falando comigo, né? Eles perguntam se a turbina estourar só a parte quente, essa parte aqui, essa parte do caracol aqui, né? A parte do caracol quente, essa parte preta, aqui embaixo também, a parte preta aqui. Se o rotor quebrar e ficar vazando o óleo, fumaçando, né? Somente para o lado de cá, tem que trocar o óleo do motor? Isso é mais uma pergunta, né? Fez uma pergunta sobre se ela quebrar somente a parte quente lá, só essa parte do caracol aqui no preto, né? Que é a parte da descarga, do escape. Tem que trocar o óleo do motor? Tem que trocar os filtros lubrificantes? Ou não? Outra pergunta que o outro colega fez. Eu posso rodar com o meu caminhão com a turbina isolada até chegar na oficina ou continuar rodando com ela por um bom tempo? Será que posso fazer isso? Então, isso aí são três perguntas que eu vou falar para vocês aqui. Espero que vocês gravem bem, né? Para não esquecer e que se livre também de um gasto maior, tá ok? Então, se é novo no canal, se inscreva, deixa um like e ajuda muito, compartilha o vídeo. E se você tem interesse em aprender alguma informação a mais que esse conteúdo, você sendo mecânico, auxiliar ou motorista, né? Eu vou deixar nos comentários o meu zap lá. Se você quiser falar comigo, pode falar e tem muito mais coisa, tá beleza? Lá vocês vão ver o que está informando nos comentários. Tá no primeiro comentário fixado. Então, vamos saber logo aqui, ó. Como saber que a turbina vai quebrar? Como evitar ela? Na verdade, ó, não tem como saber quando a turbina vai quebrar. Isso não tem como saber. Mas tem como a gente saber sim, né? Que se não fizer essas coisas que eu vou falar para você, ela vai quebrar mais rápido. Tanto faz você estar rodando para perto ou para longe, de noite, de dia, não importa, ela quebra. Ela quebra o quê? Ela quebra o eixo, né? Existe um eixo dentro da turbina, ok? Deixa eu botar essa foto aqui maiorzinho para vocês. Essa aqui, ó. Pronto, aqui. Existe um eixo aqui, pessoal. Um eixo. Eita. Esse eixo aqui, ó. Ele fica um eixo aqui dentro da turbina. Esse eixo, ele faz a união dos dois rotors. Um rotor na parte quente, um rotor na parte fria. Quando quebra o rotor daqui, da parte quente, o que acontece? Se ele quebrar, o eixo torou. Significa que o eixo torou. Quando o eixo torou, né? Que esse eixo, ele faz a união dos dois rotors aqui. O eixo torou aqui no meio, aqui, ó. Nessa área do meio aqui, o que acontece? Torou o rotor, ele travou aqui. O motor continua funcionando, andando normal. Só que você vai sentir o motor perdendo força e fumaçando muito. Muito azul, muito branco, muito preto. Todo tipo de fumaça. Por quê? Dentro do motor vai estar jogando combustível. E o ar que vai estar entrando é muito pouco, muito pouco mesmo. Vai estar queimando o óleo de motor pela parte quente aqui. E vai estar, pronto, fumaceiro, né? Fumaceiro grande vai ser. Então, se quebrar no lado de cá, o eixo torou, quebrou, o rotor travou, acabou-se. Motor perde força logo de início. Agora, o que faz a turbina quebrar tão rápido? Primeiro, pessoal, sempre tem que analisar o quê? Aqui, deixa eu pegar uma foto melhorzinha aqui. Aqui, nessa área aqui, da turbina, vocês estão vendo aqui? Aqui é a área do filtro de ar. Aqui pega um mangote bem grosso e esse mangote vai lá para o filtro de ar. Quanto mais sujo tiver o filtro de ar, mais vai danificar a turbina. A gente diz, vai danificar muito o motor. Vai danificar também o motor, né? Danificar os anéis e o cilindro. Vai danificar sim, né? A queima não vai ser muito limpa, né? Vai danificar. Mas o primeiro a ser prejudicado é a turbina aqui, esse rotorzinho aqui, ó. Entendeu? Porque quando ela está puxando o ar, ela puxa o ar, ela puxa a poeira, ela puxa tudo. E tudo passa por esse rotor. Não é por aqui de lado, por lugar nenhum. É por esse rotorzinho aqui, essas brechinhas aqui, ó. Passa por ele. Então, é ele girando, né? Porque ele só gira através da parte quente, né? Porque os gases entram na parte quente e faz o rotor da parte quente girar. No momento que o rotor da parte quente está girando, esse aqui também gira. Está vendo aqui uma porquinha? Pronto, essa porca é que prende esse rotor. Entendeu? É que prende esse rotor da parte fria. Aí tem um eixo aqui, ó. Aí quando o eixo quebra, né? Eu vou falar primeiro aqui sobre você se prevenir para não quebrar sua turbina rápido. Então, analise primeiro a parte do filtro de ar. Se está todo limpinho, se está bom. Às vezes está tão velho que está saindo um papelão. Isso quebra o rotor. Ou muita terra, muita poeira. Isso também estraga esse rotorzinho todinho aqui, ó. Se contar com essa poeira, vai para dentro do motor. Aí, já sabe, né? Já era o motor. Ou também, se por acaso tiver no seu caminhão válvula Westgate. Está vendo aqui essa daqui? Pronto. Tem esse modelinho aqui, né? Que é o motor que é mais simples, né? Que é a mangueirinha aqui. Já tem outras válvulas Westgate também. Que o que acontece? Ela trabalha com sistema eletrônico. Pronto, essa aqui mesmo. Trabalha com sistema eletrônico essa daqui, ó. Está vendo aqui? Tem a parte do sistema elétrico aqui, ó. Tudo depende da rotação. O módulo manda para cá e ela vai cortando. Ou seja, essa válvula Westgate, né? Ou válvula regulador de pressão. Se ela quebrar essa aster, que vocês estão vendo. Aí, bronca. Dá muita bronca aqui. Porque se quebrar, o que acontece? A válvula de escape que está aqui, que é para ficar aberta. Quando dá uma alta rotação, né? Na turbina. Ela não vai ficar aberta. Vai ficar fechada. Então, vai aumentar mais ainda a rotação dos gases daqui, da parte quente. E o que acontece? Fica mais sensível. Se gasta mais rápido. Essa parte aqui, esse rotorzinho. Então, por isso que tem que ter cuidado nessa válvula Westgate. Primeiro, para poder você evitar a quebra da turbina, né? Sobre danificar o rotor da parte fria. Você examina a parte dos filtros de ar. Não é dos filtros. É o filtro de ar. Examina também o mangote do filtro de ar. Isso aí já é a primeira etapa. Ok? E outra, a segunda etapa, para prevenir ela, né? Para não quebrar tão rápido. É você olhar na sua turbina se tem válvula Westgate. Se está quebrada a áster, se tem algum defeito. Ok? Porque tem que ter ela, se por acaso tiver na sua turbina, Então, tem que ter o funcionamento correto. Porque é esse funcionamento correto dessa válvula que vai prevenir a vida útil da sua turbina. Vai fazer a sua turbina, ela durar muito mais tempo. Ok? Porque ela vai dar um alívio aqui na parte quente dos gases aqui. Para não dar uma rotação muito alta nesse rotor. Para ele não vir quebrar, não vir torar o eixo. Isso aqui já foi uma pergunta para responder, tá bom? Então, sobre zelar pela vida útil da turbina. Alguém pode dizer, não, mas também ela pode quebrar, Porque pode vir alguma coisa aqui, entrar no coletor e danificar ela. É, mas para isso acontecer, entrar alguma coisa aqui nesse coletor aqui, né? Vindo do motor no carro. Vem do motor um negócio, alguma coisa quebrada. Entrar aqui no coletor. Ah, se isso acontecer, meu amigo, então o motor está com alguma pancada, alguma zoada ou mau funcionamento. Aí é outra etapa, né? Aonde você já vai atacar, já vai começar a mexer nessa área. Não tem como você mexer na turbina. Primeiro você mexe no motor. Já que está com zoada, mau funcionamento, pancada, essas coisas. Agora, se alguma coisa entrar aqui nesse coletor aqui, pode ter certeza. Vai quebrar na hora que o rotor aqui, ó. Quebra o rotor. Aí, ou quebra o rotor ou trava o rotor. E quando travar o rotor, tem a possibilidade de torar esse eixo aqui dentro aqui, ó. Porque o eixo aqui faz a união, né? Desses dois. Isso aqui é para prevenir a turbina. Aí, outro diz, sim. E se por acaso começar o fumaceiro atorou a turbina, a turbina quebrou tudinho e começa a jogar o óleo por aqui. Aí, queimar o óleo do motor, aquele fumaceiro todo. Tudo certinho, né? Tudo certo e não. Tudo ruim, na verdade, né? Aí o cara falou, o rapaz, né? É preciso trocar o óleo do motor e os filtros lubrificantes? Pessoal, eu mesmo assim, é um pouquinho complicado. Vê só, viu? Porque quando o eixo quebra, quando o eixo quebrar aqui, o que acontece? Quebrou o eixo, parou o eixo, o eixo para de funcionar. Ele para de girar, porque torou. Acabou-se. Os dois lados dos rotores ficam parados. Não funciona mais. Só que, não quebrou, não torou. Se ele torou, ele pode ter criado alguns pedacinhos de limalha. Ou quando torou, não sei, pode acontecer de cair um pedacinho desse ferro. Na galeria do óleo. Por quê? Toda, toda a turbina. Ela recebe o óleo do motor em cima dela. Né? Em cima dela. E embaixo dela, assim, o óleo entra e sai por baixo. E vai lá para o cárter. Né? Para retornar para o motor, né? Esse óleo que cai em cima da turbina é para lubrificar e esfriar o eixo da turbina. Por isso que tem esse óleo. Para esfriar, né? E lubrificar o eixo da turbina. Quando esse eixo quebra, o que acontece? Não é muita limalha. É pouquinha limalha, né? É pouquinha limalha. Porque quebrou o eixo, ele parou de funcionar. Aí o óleo fica sempre caindo aqui, ó. Sempre o óleo cai em cima do eixo. Desce e vai para o cárter. Né? Assim, eu acho que não tem muito... Eu acho que não é preciso trocar, não. Pelo menos o óleo do motor. Não troca o óleo do motor. O que você faz? Troca o filtro lubrificante. Pelo menos isso, trocar o filtro lubrificante. Ok? Porque toda a impureza vai passar pelo filtro lubrificante. Sem contar que no cárter tem a peneira do pescador, né? A peneirinha do pescador do óleo do motor. Tem uma peneirinha que já segura essa limalha. As limalhas maiores. Os pedacinhos maiores, né? Se por acaso passar aquelas migalhas de limalha pela peneira do pescador do óleo do motor que fica no cárter. O que acontece? Vai direto para o filtro lubrificante e fica preso lá. Fica preso. Tá ok? Fica preso. Então, eu aconselho só trocar o filtro lubrificante. Lubrificante. Alguém pode dizer, se cai muita limalha. Se cai muita limalha mesmo, ele vai fazer o quê? Ele vai fechar um pouquinho a passagem do óleo que está na peneirinha, né? Dentro do cárter. Mas é muito difícil. Isso aí é muito difícil. Eu esqueço esse negócio. Muito difícil. Muito difícil mesmo. E alguém disser, e se torar a parte do rotor aqui e voar limalha? Se voar limalha para cá. Quebrou aqui o rotor, né? E de repente o rotor da parte fria roçou muito na carcaça e jogou muita limalha para dentro do intercooler. Você vai fazer o quê? Você vai trocar a turbina, né? Ou trocar o reparo dela pelo menos, né? Vai tirar o intercooler para lavar ele bem lavado. E tira também os mangotes do intercooler para lavar bem lavado. E se der para você ver alguma coisa dentro do cano de admissão, melhor ainda, se você ver limalha lá, você dá um jeito de tirar aquele cano de admissão e lavar ele. Porque tira o resto da limalha que ficou, né? Porque às vezes a turbina joga um pouquinho de óleo e esse óleo fica grudado no cano de admissão. Aí qualquer limalha que vier gruda naquele cano ali, porque já tem aquele óleo. E vem limalha, pronto. Aí fica grudado ali. E a possibilidade é o quê? De esquentar e depois jogar aquela limalha para dentro do pistão. Para cima do pistão, dos anéis e camisa. Aí, se acontecer isso, é bom lavar o intercooler, lavar os mangotes e tirar o cano de admissão se você ver limalha. Outra pergunta, o rapaz disse, e se por acaso eu tirar a turbina? Eu posso andar com a turbina? Eu posso isolar a turbina? Vê só, primeiramente, para isolar a turbina, você vai fazer o quê? Você ia tirar a turbina. Tira a turbina. E deixa só o coletor normal com escape, para poder jogar fora os gases. Você vai fazer o quê? Você vai isolar a lubrificação da turbina. Porque se tem turbina, então vai isolar a lubrificação, vai isolar o retorno da turbina que vai para o cárter. Aí, feito isso, você vai tirar a turbina tudinho certinho, vai ficar só o coletor e o escape. A pessoa diz, eu posso andar com o meu motor sem a turbina? Posso isolar? É, poder pode. Só que você vai ter que mexer na bomba injetora e nos bicos injetor. Para poder diminuir a pressão, para poder diminuir a quantidade de combustível. Senão, vai jogar muito óleo diesel para dentro do cilindro e não vai ter aquele ar suficiente. Não vai ter uma explosão boa, não vai ter muita força, vai diminuir a força. Sem contar que você pode prejudicar os cilindros, os anéis de segmento com muito combustível e pouco ar. Então, tem que tirar bomba injetora e bico injetor, para poder regular para ele fazer o quê? Ser maçarico. E mesmo assim, não sei se todo bombista vai, se tem essa tabela, né? Não sei se o bombista tem essa tabela. Para poder pegar um motor original, todo perfeitinho organizado, e reduzir a potência da bomba e do bico injetor, para ele encontrar uma tabela para esses dois. Para poder fazer maçarico. Aí sim, mas eu posso rodar com ele isolado até um posto de gasolina, ou até uma oficina? Não, não pode. Na verdade, não pode, né? Só que a questão é que não pode, você vai ter que andar. Ou você vai ter que fazer, ligar para fazer uma ligação e pedir um socorro. Por quê? Porque quando você for isolar aqui, você vai ter que isolar a parte do óleo. Você vai ter que arrumar conexões, para poder isolar a lubrificação que está vindo aqui do motor, para poder lubrificar a turbina, né? Vai ter que isolar a mangueira de óleo. Aqui está entrando óleo. Aí tem que arrumar isso aqui, sim. E os gatos do motor vão passar por onde? Você teria que arrancar a turbina. Isolar. Aí eu aconselho não isolar a turbina, porque você tem que fazer esse processo que eu falei para você. Tem que tirar o bico, ajeitou, tudinho, e é bom ajeitora fazer outra regulagem, para ficar maçarico. Porque vai perder potência grande, né? Sim, aí se for motor eletrônico, piorou. Se for motor eletrônico, é que não pode arrancar mesmo a turbina e isolar ela. Beleza? Eu espero que se alguém tiver alguma dúvida aí, vá no comentário.